Pois é, Nicole, um motorista de aplicativo de 32 anos de idade parou o seu carro, ele fez uma corrida para 605 de Samabai no Conjunto 2. Depois de deixar o passageiro, ele parou para dar uma cochilada dentro do carro, um Renault Kwid. Ele parou o carro, de repente um homem se aproximou desse carro e desferiu quatro golpes de faca no motorista. Tirou ele do carro e levou o carro dele. O corpo de bombeiros militar foi acionado para o local, chegando lá, prestou socorro, ele foi levado para o Hospital Regional de Itaguatinga, consciente e orientado. Agora, a investigação desse caso, o que aconteceu e quem levou esse carro, fica a cargo aí do pessoal da 26ª DP, o Gleison Mascarenhas é o delegado e o Volmi, o agente Volmi, é o chefe da sessão de investigações criminais. Eles vão correr atrás de tentar identificar, primeiro, recuperar o carro e identificar os criminosos que agiram nessa ação.